Em Brasília, um grupo de parlamentares se reuniu na manhã de hoje para debater propostas e dar maior clareza nas ações em favor à reforma política. Além de visar maior apoio à causa da aprovação do projeto para a reforma política, o encontro discutiu e aprovou ações de mobilização. Preciso que o parlamento coloque em primeiro lugar aquilo que é prioridade para o Brasil. E esse deve ser o tema mais importante a ser tratado pelo Congresso nos próximos meses. A reunião contou com a presença de aproximadamente 15 parlamentares representantes da CNBB e da OAB. Um dos principais objetivos da reforma política é assegurar um teto para valores gastos com campanhas políticas e limite para as doações recebidas tanto de empresas quanto da população. No ano passado, o desejo da população por uma efetiva reforma política no Brasil ficou ainda mais evidente após as inúmeras manifestações que surgiram. Porque a maior parte dos deputados que lá estão eleitos, eles estão eleitos nesta regra de usar muito dinheiro em campanha. Então a sociedade tem que pressionar e exigir esta mudança. O bispo auxiliar de Belo Horizonte assegura que é necessário se preocupar com essas questões. O Papa Francisco acaba de dizer agora nos seus pronunciamentos, lembrando o pensamento antigo da igreja atribuído a Paulo VI, que a política é a melhor forma de fazer o bem, porque você faz o bem comum através de pessoas que representam esse povo, decidindo ações que valem, por exemplo, uma nação inteira. Obrigado. 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 Obrigado.